TecNews. 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 O Mundo Digital Sem Complicação, com Carlos Aros. Um oferecimento SAP e Clasmate. A combinação inteligente para os seus cadastros. Cada etapa da jornada do consumidor oferece informações que podem ser tratadas e analisadas para a criação de respostas que as empresas depois revertem para esse consumidor, como um produto ou serviço. E tudo isso começa muito antes de efetivamente o consumidor entrar no jogo. Os dados começam a ser gerados ainda no planejamento e essas informações continuam sendo fundamentais até o momento de avaliação da satisfação do consumidor. Por isso, a cadeia de suprimentos é tema central no processo de transformação digital das empresas. Como explica o CEO da Clasmate Integra, Carlos Pi. Se você tiver uma boa integração com os seus fornecedores, uma boa qualidade no seu dado, você efetivamente vai utilizar tecnologias como o Big Data para entender o giro dele, a quantidade que você tem em estoque e aí, respeitando aquela questão de qualidade do dado novamente, eu falo novamente sobre isso, você vai saber efetivamente aquele produto que em estoque você tem e você vai conseguir comprar os produtos que efetivamente você precisa para fazer a entrega programada. Não vai fazer uma compra distinta. E aqui, Carlos, novamente a questão de dados. Dados mestres, eles são fundamentais. Você pode ter uma ferramenta super avançada, se a qualidade do dado não for boa, não vai adiantar. A requisição de compra de insumos para a produção de produtos que vão ser vendidos ou de produtos para manter uma operação e funcionamento, ela é fundamental ser feita com uma boa qualidade. Então, você imagina que nós podemos ter, novamente, com o regionalismo do Brasil, produtos com nomes distintos. Uma pessoa em São Paulo chama o produto de uma forma e na Bahia chama de outra. Se a requisição de compras vier com o regionalismo, você vai comprar o produto e você tem o mesmo produto com outro nome num estoque de uma autoridade que você eventualmente poderia transferir para não ficar com esse produto para lá. Um relatório recente da consultoria Capgemini afirma que os dados são essenciais para uma cadeia de suprimentos eficiente. E mais do que isso, a análise dessas informações para a tomada de decisões em tempo real é fundamental para as empresas que querem se manter competitivas em um ambiente de mudanças rápidas e, muitas vezes, radicais. Um oferecimento SAP e Clasmat, a combinação inteligente para os seus cadastros.